Pra gravar um, pra gravar o outro. E essas minhas canções não cabem, não cabiam no estilo que a Nauré, no formato que a Nauré propõe. E aí acabou que nesse tempo todo fui acumulando outras canções e precisei lançar. E não cabe na banda. A banda agora tá um pouco de férias. E aí aproveita o momento ideal pra circular de novo, coisas que tava sem tempo pra fazer também, né? Ah, sim. Porque eu passei um tempo longo, né? Eu lancei o primeiro disco em 2004 e fui lançar o segundo disco agora em 2015. Então nesse tempo eu tava produzindo e trabalhando muito com a Nauré, além de outras coisas. Mas agora realmente é o momento que eu falei, não, vou me dedicar ao meu som, ao meu trabalho solo. Mesmo não sendo tão solo assim, tem Márcio, que é da Nauré, meu parceiro, no meu trabalho solo. Tem música dele no meu disco. Meu irmão que toca na Nauré também toca comigo, o guitarrista é o mesmo. Então tem um pouco da banda também tocando comigo nesse processo. E com relação a essa coisa de música brasileira, né? A gente conversou bastante também na outra entrevista, mas é bom também pra conversar mais sobre outros aspectos dessa coisa daí. Do que o público hoje entende como música popular brasileira, essa coisa da MPB, e como hoje em dia ainda parece um abismo grande entre o que tá aparecendo de novo e o que ficou muito enraizado nos anos 80 e 70, que ainda o pessoal ouve, aí quando você ouve certas emissoras de rádio, você ouve só música daquela época, você não ouve os novos compositores de música brasileira. Então, o que é que tu acha disso aí? Pois é, é uma das grandes dificuldades quando a gente vai se entrevistar em algum lugar que perguntam em off qual é o estilo da banda. A gente convencionou dizer que a MPB, pra facilitar o início da conversa, assim, mas a gente tem muito isso aí no Brasil, do que ficou preso, do que ficou, digamos, encardido como música popular brasileira, não que isso seja ruim, tipo, tem uns grandes nomes da música brasileira, da MPB, que são ícones, mas se você for pegar quem faz o que seria no passado um MPB, a chamada nova MPB, o país é riquíssimo em novos nomes, só não há mais, tão fortemente quanto era no passado, na década de 70, 80, esse poder de enraizamento, assim, dos grandes nomes, não há mais grandes ícones como nós tivemos com Chico, Caetano, que hoje em dia temos ícones de nichos, ou seja, você tem que encontrar seu nicho, seu público, porque a informação, ela é muito rápida, antes você lançava um disco e passava-se 2, 3 anos pra lançar até 5, em alguns casos pra lançar outro disco, hoje em dia você tem essa necessidade de ficar sempre na mídia, pra você se consolidar enquanto nome, enquanto artista.